Muito cheio de luz, muito cheio de amor. E que tudo passe e que as coisas voltem a ser como era antes, né? Que a gente, que esse novo normal que a gente tá vivendo, que não é um normal muito bom, mas que a gente volte cada vez com mais aprendizado e mais amor. Gente, abram o livro aí na página 159. Livro, página 159. Livro, página 159. Tia, na primeira tarefa que foi na página do livro, eu não fiz uma tarefa. Mas ontem eu corrigi essa tarefa, viu? Ontem, viu? Vou começar da página 159. Quando alguém não conseguir corrigir a tarefa, ou por alguma coisa, você olha no vídeo. Gente, os vídeos estão no YouTube. Os vídeos estão no YouTube. Tia, tia, eu quis dizer que tá com a minha vida. Ontem você não assistiu a aula, não foi? Foi, mas tia, eu assisti. Eu quis falar que na página 159 que a tia passou a tarefa, teve uma tarefa que eu não fiz. Pois tá certo, aí eu vou fazer agora e vocês corrigem, tá certo? Vou começar aqui, ó. Bem, partindo do mesmo princípio da questão anterior, daquelas bolinhas, né, que tem as dezenas e as unidades. Onde é que é a Ana? Onde tem as dezenas e as unidades, não foi? Partindo daquelas bolinhas ali, que tem as dezenas e as unidades, nós respondemos a primeira questão lá, dizendo que a possibilidade de sair com uma dezena seria muito, porque todas as casas tinham dezenas. Aí tinha assim, partindo do mesmo princípio da questão anterior, que dezena tem a maior chance de ser sorteada e por quê? Gente, qual é a menor chance? Qual é a dezena que tem a menor chance? Porque tem dezenas com 1, tem dezenas com 2, tem dezenas com 4, não tem? Tem dezenas com 1, com 4 e com 5. Qual é a que tem com 1, com 2, com 4 e com 5? Qual é a bolinha que tem menos chances de sair, a dezena? Dez. Hã? Menos chance. A bolinha do 10, não. A bolinha do 10 tem mais de uma dezena. Tem o 11, tem o 14, tem o 19, tem o 16. 11, 10, 14, 19, 16. Tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas com a dezena 1. Fale, pode falar. Qual é a que tem a menor chance de sair? O número 50. O número 50, muito bem. Eu coloquei o número 25. Tá errado, é o número 50. Ele não quer o número, não. Por que ele quer o número 50? A dezena com 25, tem a dezena que tem o 2 na dezena. Tem o 22 e tem o 25. Tem 2. Tem mais chance de sair do que a bolinha com a dezena 5. Por quê? Porque só tem o 50 que tem o 5 da dezena. Não tem 51, não tem 52, não tem 53, não tem 54. A resposta é 50. Então, vocês precisam olhar as bolinhas e prestar atenção. Olhem as bolinhas. Quando pedir uma coisinha assim dessa, vocês olhem e prestem atenção. Porque às vezes esses detalhes se tornam até mais difícil do que fazer uma continha. Você tinha que olhar todas as bolinhas e ver qual era a bolinha que tinha uma casa da dezena única. Só tinha um que tinha menos. Essa aqui só tem o 50. Só tem o 5 na dezena. Não sai o 51, 52, 53, 54, 55. Mas tem o quê? Tem o 22, que tem o 2 na dezena. E tem o 22, que tem qual? 22, 50, 11, 14. E tem o 25. Tem duas bolas com a dezena 2. Então, essas bolas com a dezena, que o 2 está na dezena, tem mais chance de sair do que a bolinha que tem o 5 na dezena. Por quê? Porque só tem uma bola com o 5 na dezena. A menor, a bola com menos chances de sair, se você pegar, sortear, a que vai sair, a que tem menos chance de sair é o número 50. Por quê? Porque o 5 está na dezena. E não tem nenhuma outras bolas onde o 5 também esteja na dezena. Fala. Fala, Lídia. Tia, é que eu coloquei o número 50, aí depois eu apaguei e coloquei o número 25. Não, mas era o número 50 mesmo. 25, tem o 25 e tem o 22, com o 2 na casa da dezena. E vou continuar. Para botar o número 50? É, vou colocar aqui o 3, ó. Observe as seguintes bolinhas. Quanto a cor que bolinha possui a menor chance de ser torteada? Qual é a bolinha? Escrevam aí no chat, gente. Não fique ligando o microfone, não, que toda vida eu fico saindo. Abraça. Digita no chat, por favor, porque toda vida que você fala, a lousa sai do local. Aí, toda vida fica a lousa saindo do local e entrando, saindo e entrando. A criança deixa de ver a lousa, as outras crianças, e começam a ver só você. Escreva no chat, no final da aula todo mundo participa falando. A bola branca, né? A bola branca. Por que a bola branca? Porque só existe uma bola branca. Existe, ó, uma, duas, três, quatro bolas amarelas, uma, duas, três, quatro, cinco bolas vermelhas, duas bolas azuis e três bolas pretas. Mas a bolinha branca só tem uma. E como só tem uma bola branca, a que tem menos chances de sair, de eu enfiar a minha mãozinha no saquinho de gude e retirar, a que tem menos chances é a bolinha branca. Por quê? Porque só tem uma delas. Agora, B. B. Quantas bolinhas, A? Digita aí no chat. A, quinze bolas. Muito bem. A, quinze. A, quinze bolas. A, quinze bolas. Vocês tinham que fazer o quê? Só contar quantas bolinhas tinham dentro do saco. Você só ia contar a quantidade de bolinhas. Certo? C. Quais são as chances de uma bola de cor azul ser sorteada? Hein? Duas chances. Duas chances. Duas chances. Complete. Coloque duas chances em quinze. Duas chances em quinze. Por que eu tenho que colocar duas chances em quinze? Porque eu tenho duas bolas amarelas no total de quinze bolas coloridas. Porque eu tenho duas bolas amarelas no total de quinze bolas coloridas. Aí eu tenho duas chances de tirar, porque eu tenho duas bolas amarelas. Tá certo? Tia. Fala, pode falar. Duas chances em quinze. Nossa, eu botei. Agora, a bolinha azul só tem duas chances. Assim que tá certo? Não, tem que completar. Duas chances em quinze. Duas chances em quinze. Coloque do jeito que tá aqui. Duas chances em quinze. Por quê? Porque são duas bolas amarelas. Eu gostei diferente aqui. Tá certo. São duas bolas amarelas no total de quinze bolas. São duas bolas amarelas no total de quinze bolas. São duas bolas amarelas no total de quinze bolas. Posso apagar ou tem alguém copiando? Eu tô copiando, tia. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me dizem. Tá certo? Vocês avisam aqui no chat que a tia fala. Desliguem os microfones. Não pode ficar com o microfone ligado. Desculpa, tia. Não pode não. Porque fica dando microfonia. Aí fica horrível o ruído. Viu? Posso apagar? Pode, tia. Na página 160, tem assim, ó. Página 160, tem desse jeito aqui, ó. Juliana e Malu estão brincando de roleta. Observe como é a roleta na brincadeira. Na brincadeira, tem uma roleta e essa roleta, ao invés de ter números, ela tem o quê? Figuras geométricas. Ela tem triângulo, ela tem círculo, ela tem quadrado, né? E ela tem losango. Ela tem triângulo, ela tem... E... Aí, vamos fazer aqui. As divisões da roleta são formadas por quantas figuras geométricas? Hein? São quantas figuras geométricas? Cinco. Não, são quatro figuras. Ó, eu tenho triângulo, eu tenho a circunferência, eu tenho losango e eu tenho quadrado. São quatro. Quatro tipos. Ele não tá querendo o total, não. Ele tá querendo que você... Eu falei que foi a roleta? Não, meu amor, porque você contou todos, não foi? Mas ele não quer assim, não. Ele tá fazendo a pergunta assim, ele tá perguntando quais são os tipos, quantos são os tipos de figuras geométricas. Aí, a gente tem que contar aqui, ó. Tem um losango, tem um círculo, tem um triângulo e tem um quadrado. Eu tenho quatro figuras de figuras geométricas. Vamos colocar aqui. Quatro formas. Apaga e corrige. Quem errou? Quatro formas. Sim. Oi? Eu coloquei quatro figuras geométricas. Tá certo. Tá correto. Quatro formas de figuras geométricas. Quem não fez desse jeito, apaga e faz. Então, quatro formas de figuras geométricas. Quatro formas de figuras geométricas. E quais são essas figuras? A gente tem um triângulo, a gente tem um quadrado, a gente tem um círculo e a gente tem a circunferência. Tá certo? Na próxima pergunta tem assim. Quantos círculos dá na roleta? A gente tem seis círculos. Muito bem. A gente tem que perguntar... Tia, eu coloquei seis círculos na roleta. Três, quatro, cinco, seis. Há seis círculos. Há seis círculos. Há seis círculos. Tá certo? Há seis círculos. Oi? Eu coloquei só seis círculos. Tá bom. Tá certo? Eu coloquei esse A aqui só pra ficar mais complementado. Mas não tem nada não. Colocar só seis círculos também tá correto. Tia, eu coloquei seis círculos na roleta. Tia, eu coloquei seis círculos e eu acabei e coloquei seis círculos. Tá certo, viu, gente? Faltando aqui, seis círculos tá correto, tá bom? Seis círculos na roleta também tá correto, tá bom? O importante é que vocês que tenham seis círculos no meio da frase, tá bom? Agora aqui a C. Quantos quadriláteros e triângulos há? Vamos contar os quadriláteros. Um quadrilátero é um quê? Um polígono de quatro lados. A gente tem que saber que a gente já estudou isso. Quadrilátero é um polígono de quatro lados, que tanto é um retângulo como é um quadrado. Quadrilátero é um polígono de quatro lados. Vocês têm que saber isso, viu? Que vai agora vir essas nomenclaturas. Aqui, ó. Há dois quadriláteros e dois triângulos. Há dois quadrados só? Não, gente. Há dois quadriláteros. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Quadriláteros. Eu fui contar aqui, ó. Pra com vocês. Eu coloquei quadriláteros, tia. Sim. O que é um quadrilátero? É um polígono de quatro lados. Então, eu tenho o quadrado e eu tenho o losango também. O losango é uma figura geométrica. É um polígono de quatro lados. Olha aqui, ó. Um quadrado não é assim, ó. Agora eu já tinha que falar. Um quadrado não é assim. Eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro lados iguais, ó. Esses tracinhos, como só tem um em cada, eu quero dizer que esse lado, esse lado e esse lado têm a mesma medida. E o losango? O losango também, ó. É como se ele tivesse, é como se eu tivesse pegado o quadrado e eu tivesse feito o quê? Invertido. Invertido. Se eu tivesse colocado, ele tá assim, né? E ou se eu tivesse virado pra cá. Um losango. É porque eu não tenho nenhuma folha aqui. Deixa eu ver. Tem, não. Tem nenhuma folha aqui, não. Tá? Vai já. Vamos mostrar aqui pra vocês. Ó. Vocês estão vendo assim, ó. Vocês estão vendo aqui. Aqui é um quadrado, não é? Não tem um quadrado. Eu tenho um, dois, três, quatro lados do meu quadrado. Não tenho? Tenho, né? Aqui é um quadrilátero. Quer dizer, é um polígono de quatro lados. Mas eu vou virar o meu quadrado e fazer assim, ó. Quando eu viro o meu quadrado, ele fica aqui, ó. Com as pontinhas aqui, que são os vértices, assim, ó. Bem pra, bem, ó. Bem visualizados, ó. Eu peguei, assim, o quadrado, que estava desse jeito, com a basezinha assim, ó. No chão. E eu virei. A base agora tá bem aqui, nessa vértice aqui, nesse ponto. Mas ainda é um quadrilátero, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho que contar tantos quantos os quadrados, como eu tenho que contar os, o quê? O longzango. Vamos contar aqui, ó. Um, dois. Um, dois. São dois quadrados e dois longzangos. Então, há quatro quadriláteros. Há quatro quadriláteros. Eu posso falar como que eu coloquei? Fala, pode falar. Eu coloquei dois quadriláteros e dois triângulos. Não, tem que ser quatro quadriláteros. Eu acabei de explicar o que é um quadrilátero. O que é um quadrilátero? É um polígono de quatro lados. Nessa figura aqui, eu tenho dois quadrados e eu tenho dois longzangos. O longzango, vocês também têm que perceber, gente. Vocês têm que tirar da cabecinha de vocês que quadrilátero só é um quadrado. Um longzango é um quadrilátero. Um longzangos é um quadrilátero. Um retângulo é um quadrilátero. Um quadrado é um quadrilátero. Por quê? Porque são figuras, são polígonos de quatro lados. Vocês têm que contar a quantidade de lados. Ó, no longzango, que a tia disse que é desse jeito. Tá aqui o quadrado e tá aqui o longzango, ó. Um, dois, três, quatro. No meu quadrado, eu tenho quatro lados. E agora no meu longzango, ó. Um, dois, três, quatro. Eu também tenho quatro lados. Se eu tenho uma figura geométrica com quatro lados, ela chama-se quadrilátero. Toda vida que eu explicar um conteúdo, vocês têm que, por obrigação, reler, pesquisar por fora, reler a explicação de novo. Gente, se vocês não praticarem, quando eu chegar a esse fim no próximo ano, vocês não sabem mais nenhum que é um quadrado. Porque a gente dá o conteúdo e vocês abandonam. E eu acho que eu ainda reviso e é muita coisa com vocês, viu, gente? Mas não adianta só olhar aqui e chegar lá mais tarde e não fizer nada, não. E deixar pra só corrigir no outro dia na hora da sala de aula, não. Dessa maneira também não aprende, não, viu, gente? Quadriláteros são polígonos de quatro lados. Qualquer figura geométrica que tenha quatro lados é um quadrilátero. Então, ele tá perguntando quantos quadriláteros tem. Eu tenho quatro quadriláteros, porque eu tenho dois quadrados e dois losangos. E agora, se não tiver dessa maneira, está errada e atada. D. Na D eu tenho assim. Júlia girou a roleta. Que forma geométrica tem mais chances de tirar? Quem quer responder? Circo. Quem tinha que colocar o nome no chat? Eu já disse a vocês que pra vocês poderem falar, tem que colocar o nome de vocês no chat. Gente, eu não tô vendo vocês. Vocês não ligam nem a câmera. Não adianta só falar, não. Fala, Clarice. Pode falar. O círculo, porque é a maior quantidade. O círculo. Muito bem. O círculo, porque tem a maior quantidade. Tia. Oi. Eu coloquei assim. O círculo, pois tem mais deles. Pronto, gente. O importante é ter o círculo, tá certo? Pronto. O círculo, porque tem a maior quantidade, tá certo? Porque tem... A resposta é essa. É o círculo, porque tem a maior quantidade. Deixa eu falar. Vai já. Vai já. Eu disse pra falar, tem que escrever o nome no chat, tá certo? Diz assim, tia, eu quero falar. Viu? Tenha calma. Porque se ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, a tia não entende nada. Deixa todo mundo... A tia vai deixar todo mundo falar. Calma aí. Ó, vamos contar quantos círculos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco círculos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. São seis círculos. Se tem seis círculos, quer dizer o quê? Que a figura geométrica que tem a maior possibilidade, a probabilidade, que é a possibilidade de quê? De sair. Pronto. Quem quiser mais dizer a resposta, pode ligar o microfone pra dizer. Eu tinha. Pois diga, amor. Eu coloquei círculo, círculo, o círculo, porque tem muito círculo. Porque tem a maior... Apague e coloque assim, porque tem a maior quantidade. Tia, eu botei assim, o círculo, porque tem mais círculos. Viu? Porque tem a... Eu posso falar com a verdade, né? Viu? Gente, ó. Fala, Letícia. Pode falar. Fala, pode falar. Letícia? Tia, eu coloquei assim, o círculo, pois ele é o que tem a maior quantidade. Pronto, gente. Ó, no meu celular, falta só um minuto pra eu sair. Gente, lembrando que sexta-feira é o planejamento dos professores e não tem aula pelo Google Meet, tá certo? Sexta-feira, sexta-feira, dia 30, né? Sexta-feira, dia 30, não tem aula. Por quê? Porque é o planejamento dos professores, tá bom? Vocês não vão entrar no Google Meet, não. Por quê? Porque nós, professores, só nós, professores, que vamos trabalhar. Nós vamos planejar, tá certo? E outra coisa, gente, tem uma atividade no caderno referente ao próximo assunto, tá certo? Tem uma atividade no caderno hoje referente ao próximo assunto, tá bom? Aí você faz... É um gráficozinho que você vai desenhar e tem umas maçãzinhas pra você desenhar. Desenha maçã, desenha bola, desenha o que você quiser, tá certo? Mas é uma atividade legal pra fazer. Aí, quando for na outra aula, eu explico o conteúdo novo, a gente... A partir dessa correção que eu vou fazer, eu explico o conteúdo novo, tá certo? Porque são gráficos. Nós vamos ver os vários tipos de gráficos, tá certo? É um conteúdo pouco extenso, mas também não é um conteúdo difícil. Não requer cálculo. Requer o quê? Leitura. Se eu dei o conteúdo hoje, quando terminar, que for começar a tarefa, relê o conteúdo de novo. Relê. Aprendam a fazer a leitura do conteúdo de novo. Pode falar. Eu já li esse daqui, só que eu entendi o gráfico pictórico, não sei falar direito. E o gráfico... Eu só entendi esses números, porque o gráfico setor ou pizza e o gráfico linear não entendi muito, não. Ó, o setor quer dizer que é só aquele gráfico de pizza e de linear é uma linha. Eu vou mostrar todos eles amanhã, tá certo? Viu? Eu vou colocar... Vou mostrar todos eles amanhã, tá bom? Não se preocupe, não. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. 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 Obrigado. 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 Obrigado.